Música Como todos já sabem, eu sou graduada em enfermagem que queria mostrar para vocês que foi a profissão que eu escolhi para mim. Eu sempre sonhei em ser enfermeira e quando eu passei no vestibular foi a maior alegria da minha vida. E me formei na Universidade de Ubenaba e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que me estimulou a mudar e a deixar a enfermagem um pouquinho de lado, ou totalmente de lado, digamos assim, hoje, e passar, migrar para a fotografia como a minha profissão e o grande amor da minha vida, digamos assim, em questão de trabalho. Um dos maiores fatores que me fez mudar foi a doença e morte do meu pai, porque eu já tinha me formado quando nós descobrimos o câncer dele e a gente já não tinha mais o que fazer, ou seja, somente cuidar para que ele tivesse o melhor momento na partida dele. E foi o que eu fiz, me dediquei 24 horas a deixá-lo bem. Enfim, sendo assim, foi muito difícil para mim lidar com o processo de dor e de morte de um ente querido mediante ao aspecto da saúde e dessa profissão que a gente lida praticamente todo o tempo com isso. A gente lida muito mais com a dor e morte do que com a felicidade do próximo. Logo em seguida eu descobri a minha primeira gestação, logo em seguida que ele faleceu, eu já tinha me formado e foi um susto, eu não estava esperando, eu estava estudando para prestar concurso, aquela coisa toda. Mas foi uma alegria também, porque um dos meus maiores sonhos era ser mãe. Eu não sabia quando eu era jovem, quando eu tinha uns 12 anos, o que eu queria ser na vida, questão de profissão, mas que eu queria ser mãe, eu sempre soube. Enfim, logo que eu tive a minha primeira filha, ela tinha 9 meses, descobri que eu estava grávida. Mais uma vez. Sim, foi um susto. E não, gente, não foi programado. Muitas pessoas me perguntam se eu programei, mas não, eu não programei. E uma coisa que me prendia demais dentro da enfermagem, o uso livre da criatividade. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa criativa, eu sempre gostei de coisas diferentes e dentro da enfermagem eu ficava muito presa a tudo. E também, como eu disse no início, eu fui em busca a vivenciar o amor e a felicidade das pessoas, porque dentro da enfermagem eu não conseguia vivenciar isso. Era muito, muito difícil a gente conseguir vivenciar isso. E daí, o que é que eu precisei, o que foi necessário para que eu pudesse transformar a minha vida profissional? Eu precisei de algumas táticas, digamos assim. Primeiro, estudar muito, porque era uma profissão nova que eu não sabia nada. Eu sempre soube que eu gostava muito de fotografia, sempre. Mas eu não sabia as técnicas, o domínio do equipamento. Eu precisei estudar o domínio dos softwares, de edição, porque não é só na fotografia, mas na edição você também coloca a sua personalidade e a sua emoção dentro dela e o seu estilo. E eu precisava o quê? Entrar no mercado do trabalho com diferencial. Fotógrafos na cidade, tem muito gente. Muito, né? Parece assim, cada dia surge mais. Enfim, na minha época, há quatro anos e meio atrás, também tinha muito. Mas o que eu via de diferente que eu queria e eu não achava? Eram fotógrafos de família que fizessem uma fotografia mais natural, mais realística. Era muito foto em estúdio, aquela coisa tipo fundo branco, fundo preto, sapatinho, roupinha. Era isso, né? Enfim, trouxe para vocês o meu primeiro trabalho, que foi... Essas são as minhas filhas, né? A diferença de um ano e meio entre uma e outra. Foi quando eu estava estudando e falei, eu preciso ver se realmente eu estou aprendendo. Levei elas para um parque e fiz um piquenique. E falei, vou fotografar. E com isso, eu postei as fotos delas no véspera de Dia das Mães e aquilo ali começou o meu inbox. Quanto é o ensaio? Quantas fotos é o ensaio? E eu, como assim? Calma, pera. Eu ainda nem... Eu não estudei precificação. Eu não estava preparada. Eu ainda não lancei. Eu não me lancei como fotógrafa, né? Eu era simplesmente uma mãe que tinha uma câmera e estava estudando porque gostava da fotografia. Enfim, eu resolvi investir pesado em fotografia de gestante. Muito estudo. Não nego. Estudei muito. Estudo muito até hoje. Muito luz, que é o principal da fotografia. Porque através da luz a gente faz o desenho da fotografia. E daí eu comecei a trazer um certo diferencial para a cidade. Principalmente com fotografia de tecidos. Uma fotografia mais emocional, né? Não somente posada. Eu sempre gostei de inserir a família dentro da fotografia. A fotografia de parto. É a fotografia que, para mim, mais me emociona. Não tem um parto que eu vá fotografar que eu não me emocione. Junto com a família. Porque eu já estou, naquele momento, inserida na família. Eu já estou sabendo de todos os acontecimentos. O que é a espera daquele bebê. E o que é a chegada daquele filho. Então, eu estou junto ali da família. Nesse grande momento. E com isso, eu tento sempre preservar a intimidade da mãe. Mesmo sendo um parto normal. Sem que a mãe tenha vergonha de mostrar essa foto para qualquer pessoa. Outra coisa. No parto, eu faço de tudo para que eles nem percebam que eu estou lá. Porque não é nada posado. Nada combinado. O parto é uma história que eu estou contando. Do momento que eu chego no hospital. Todas as vezes eu chego antes dos partos. Eu pego eles chegando. fazendo assinatura, entrada no hospital, no elevador, indo para o quarto. Depois indo para o centro cirúrgico. Tudo isso são detalhes que eu tento pegar para guardar. Para essa família ter esse registro de uma história. Não somente fotos. Por exemplo, o primeiro olhar do pai para o filho, a mãe não viu. Porque a enfermeira entregou o bebê para o pai e a mãe estava lá atrás. Ela nem percebeu isso. E isso, para mim, é um momento muito importante. A família vendo o bebê pela primeira vez. A mãe está lá dentro da sala de cirurgia. E tudo isso está acontecendo. A história não para. Entendeu? No meu parto, não existe foto repetida. Por isso que eu entrego todas as fotos para a mãe e para o pai. Porque eu não acho justo colocar uma mãe para escolher foto. Não tem como. Outra coisa. Fotografia newborn. Quando eu comecei a fotografar, não tinha isso na cidade. E aí, o que eu precisei? Me especializar. Primeira coisa. Me ajudou o meu curso? Demais. Por quê? Antes de eu ser fotógrafa, eu sou enfermeira. Então, toda a fisiologia do bebê, eu já conhecia. Eu já sabia como manipular um bebê. Qual a posição que eu poderia colocar. O que eu não poderia fazer. Por quê? Antes de uma foto bonita, para mim, a segurança vem em primeiro lugar. Então, assim, é isso que eu tento passar para os pais. Confiança. O pai, mas a mãe, chega no meu estúdio. A mãe entrega o bebê para mim e ela só recebe o bebê de novo na hora que precisa amamentar, porque é livre demanda. E na hora de ir embora que eu entrego o bebê, é trocado de roupa e pronto para a mãe. Então, os pais têm total segurança. Eles entregam na minha mão e falam, faz, porque precisa ser feito. E é isso que eu tento fazer. Fotos com que a gente perceba que o bebê nem... Ele dorme o tempo todo. Tem bebê que entra no estúdio dormindo e sai dormindo. Gente, vocês estão sentindo isso. Imagina eu, a cada ensaio. Eu quero morder todos eles. E quando chega aqueles dos pezinhos que parecem pão? Eu fico louca, né? Então, assim, eu tento sempre entregar amor. Não somente fotos. Não somente fotos. E uma das coisas que eu sempre coloco na frente do meu trabalho, a emoção, na frente de qualquer técnica, mediante de qualquer momento. A história dessa foto. A mamãe estava gestante de gêmeos. E quando o bebê nasceu, a filhinha não sobreviveu. E ela me pediu que eu fizesse para ela uma foto que representasse a bebê dela, mas que fosse uma foto que ela olhasse com amor e com alegria. E ela não sabia como eu poderia fazer isso. Quando ela chegou no estúdio, que ela viu, ela chorou de emoção. Sabe? Que ela falou, Dani, essa é a foto da minha vida. Você pode ter certeza que essa é a foto da minha vida. Que a minha pequena Sofia hoje é o anjo do Theo. Então, outra coisa que eu era relutante com a questão do acompanhamento. Por quê? Porque eu nunca gostei muito daquelas fotinhas temáticas, digamos assim, né? Ah, o bebê é vestido de Chaves, o bebê é vestido daquilo. Eu nunca gostei porque eu sempre imaginei assim. Meu, eu como bebê. Daqui 15 anos, se eu me ver vestida de chiquinha, eu vou falar, meu, minha mãe achou que eu era o quê? Uma menina de rua? Com esse cabelo que fica um aqui e outro aqui? Como assim? Então, eu nunca, eu sempre, as minhas fotografias, eu tento fazê-las de uma forma atemporal. Porque daqui 15 anos, se o bebê ver essa foto, ou seja, já vai ser um rapaz, né? Ele vai amar do mesmo jeito que a mãe ama hoje. Não tem muita diferença, né? E outra coisa, eu sempre trabalho muito com as cores. Eu gosto de cores vibrantes e contrastantes. Por quê? Eu usando isso, eu coloco quem em evidência? A criança. Que é o principal motivo da fotografia. Então, assim, eu precisei também estudar e buscar o meu estilo para trazer isso para os meus clientes. E, principalmente, eu não faço fotos mês a mês. Por quê? Uma das coisas que a enfermagem também me ajudou. O bebê, a mudança neuromotor do bebê, ela acontece trimestralmente. Não é mensalmente. Então, todo mês, você não consegue ver realmente o desenvolvimento do bebê. Enfim, eu trouxe isso também que não tinha aqui. O meu ensaio é trimestral. É 3, 6, 9, 12. São 4 sessões que a mãe faz comigo. Primeiro, eu sou mãe. Eu sei que não é fácil sair de casa todo mês com o bebê pequeno. É tenso. Para ir no médico, já é uma... Você fica uma semana programando. Para ir no médico, leva uma mala para você que está viajando, assim, uma semana. Imagina você todo mês ter que sair para fazer foto com o seu filho. Segundo, o bebê não aguenta muito tempo. Por quê? Saiu da rotina, ele vai chorar, ele vai cansar. Então, os meus ensaios de acompanhamento são rápidos. É 30 minutos. Chegou, já está pronto. Coloquei o bebê, fotografei o outro cenário, coloquei, fotografei, pronto. São dois cenários. Para a mãe ficar feliz, conseguir escolher foto e falar. Lindo, adorei. E ainda assim tem dificuldade de escolher. Que é o principal. Enfim, com isso eu aprendi que todo dia a gente se transforma. Todo dia a gente consegue ser melhor. E todos os dias nós podemos mostrar para o outro que a transformação não é difícil e não é ruim. Basta você querer. Outro tipo de ensaio que eu também não fazia, smash the cake. Gente, isso é uma técnica que começou, um tipo de fotografia que começou nos Estados Unidos. O que significa o smash the cake ou smash the fruit? É o primeiro contato da criança no seu primeiro ano de vida com o bolo, com o doce. E é exatamente isso. Faça lambreca, se suje, né? E assim, é o queridinho das mamães. Nos meus ensaios trimestrais, o de 12 meses, a mãe já chega falando assim, o de 12 é o smash, né? Eu falo, é, vai ser. Não preocupa com isso. Enfim, tem mãe que não quer o doce, porque ela não quer que a criança tenha o contato com o doce. Que eu, particularmente, por ser enfermeira, sou super a favor. Enfim, a gente oferece o smash the fruit, que também fica lindo, a criança adora, porque ela já tem esse contato com o doce da fruta. A fruta, ela já está acostumada durante seis meses, então, pra ela não é um bicho de sete cabeças, né? Enfim, logo depois, a tia Dani aqui põe na banheira e eles fazem aquela bagunça. É a hora que mais dá sorriso e as mães ficam apaixonadas. E assim, é um ensaio que a gente curte. A mãe, o pai e a fotógrafa. Eu saio descabelada completamente e suja de bolo, de doce, de fruta toda lambrecada. Mas eu gosto disso. Isso me deixa feliz, né? E mais um exemplo foi o smash the cake do palhaço pudim. Ele chegou pra mim e disse, tia Dani, ele me chama de tia Dani, ele fala, tia Dani, sabe qual é o meu sonho? Eu falei, qual pudim? Aí ele falou assim, fazer aquele ensaio que você faz com aqueles neném que fica todo lambrecado. Eu falei, vamos fazer. E nós fizemos. Esse foi um dos meus poucos ensaios temáticos. E que, pra ele, foi o melhor presente que ele pôde receber na vida. E eu fico muito feliz com isso, né? Então, uma coisa que eu sempre ponho, sempre, sempre falo, nunca deixe que sua técnica sobressaia a sua criatividade e emoção. Porque quando você põe a emoção na frente, tudo vai ficar muito melhor. E hoje, gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês que eu me transformei, que eu mudei. É, pra uma profissão nada a ver do que eu fazia, mas é algo que me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu levanto de manhã, eu não tenho a sensação que eu vou trabalhar. Eu levanto e falo, vou ser feliz. Hoje eu vou fazer a foto mais linda da minha vida, porque eu amo o que eu faço. Então, como eu me transformei, eu deixo essa pergunta hoje pra vocês. E vocês, também querem se transformar? Querem mudar? E aqui eu deixo pra vocês pensarem. Espero que tenham gostado. Aplausos